Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Voltei pra minha fama Se ele não me quis, seria Para vir em piranha Ó, o olho De peixe Ó Cabelão, olha o look Tô renovando o contrato Assinei com a putaria Onde eu chego, faço estrago Muito prazer, sou a Lia Quis poder com a minha mente Agora em mim Eu vou descer pro bailão Do outro lado O verso Que eu pervirai Quer I'm Sha Não I'm Sha iscada I'm Sha I'm Sha Hum on 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 Tem gente que curte a merda da sua live Não é isso Brontei no fluxo Pra finalidade de esquecer Brontei no fluxo Pra finalidade de esquecer Meu ex Bebi, sarrei, sentei piranhei Bebi, sarrei, sentei piranhei Fudei com a minha mente Fudei com a minha mente Fas cinto, baby Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Me juros a minha fama Se ele não me quiserem Agora virei piranha Tira, tira, tira Agora virei piranha Agora virei piranha Olha, esse é o símbolo Agora virei piranha Parece um lobinho É, menina Olha aí É, gata Eu quero ir numa balada dançar essa música Vê sua versão Eu vi já a minha versão Fizeram uma versão Aqui, ó Eu vou descer pro bailão Anda safada Esqueci do meu ex Volta pra cachorrada Não quero outra vida, não Tem pra descer Vácilina Bem que feliz Arara 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 Virei piranha Ei, senhor Ei, senhor Ei, senhor Não, é desafinada, né Pode avisar que a mamãe está de volta Que é sua caragem no chão Muito braço A bola dá trabalho Vai pra cima, vai pra baixo Cento de vim Em cima da hora Tô renovando o contrato Assim me capitaria Daiane ficou mais parecida Eu estudei com a linha Eu peito agora E me deixo as chinesas O banho Que eu vou descer pro bailão Anda safada Esqueci do meu linho Volta pra cachorrada Não quero outra vida, não Vou entrar pra sua voz E não deixe terminar O meu ficou difícil parecer que sou eu Porque tem o vibrato, né Da Pablo Tem o melisma, né Tem toda uma coisa Dali, ali é mais rap, né E aí ficou mais fácil parecer realmente que é da Daiane Ah, para a vida É isso aí É isso aí A minha série A minha série A minha série A minha série Beijo do Ed Bianca Meirelles enviou 100 estrelas Boa noite, Vanessa Maravilhosa Vai ser a BBB hoje? Beijo da S, Tiago Valeu, obrigada Você não, hein, será? Agora Agora eu virei piranha Agora eu virei piranha Agora eu virei piranha Gata Agora eu virei piranha Justamente pra esquecer Do meu ex Ele não quis Gata 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 Gata